E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, manos. Vocês estão ligados aí que houve uma atualização onde a Rockstar adicionou nosso querido Fusquinha no GTA V, certo? E hoje, galera, o Fusquinha vai passar por um teste incrível. Ou seja, vamos colocar ele pra descer a maior rampa do mundo. O GTA V, ó, o nosso Fusquinha verde tá aqui porque Fusquinha com essas flores clássicas, rodas... Ih, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Falta quebrando ali, mano. Os caras tão atirando na polícia ali, velho. Vamos sair daqui. Ó, dá pra fazer drift com esse Fusca, mano. Pera aí. Então a gente vai descer com o Fusquinha. Vamos ver quanto é que ele pega de velocidade na mega rampa. E aí? Eu não vi, mano. Nem sei quanto custa o Fusca no GTA Online, né, mano? Eu não cheguei a abrir meu GTA Online pra ver. Mas deixa eu ver onde tá a rampa, ó. Temos duas rampas, como sempre. Aquela mais inclinadinha e essa aqui que é a maior de todas. Então, bora pra inclinada. Vamos ver como é que o Fusquinha se sai na incrível mega rampa. Bora! Então vamos lá. Tá dando um trimelique aqui, ó, na rampa. Acho que eu spawnei duas, mano. Seguinte, vamos ver aqui quanto que ele vai pegar. Lembrando que o velocímetro está ao lado. Certo? Essa aqui não costuma pegar muita velocidade, não, porque você perde muito tempo tentando encaixar o carro. Mas vamos ver como é que ele vai sair. Espero que ele não enrosque. Ele tá meio baixinho, mano. Qualquer coisa eu levanto ele. Vai. Calma, Fusca. Calma. Ó o bicho. 200! 300 km por hora o Fusquita pegou aqui nessa daqui. Como eu disse, ela não pega muito a velô, não, mano. Caraca, o motor desse Fusca tá bolado, hein, velho. Nossa! Não, 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 não. Não estraga, não. Porque eu preciso desse Fusca. Caraca, velho. Deu pau no motor, mano. Pegou, acho que, 300 km por hora. Certo? Essa daqui não pega muita velocidade. O carro até demorou ali pra pegar a aderência, né? Vamos descer na outra. A gente vai descer em primeira pessoa também. Ó lá. Vamos descer em primeira pessoa. Bora, galera, para a maior de todas. Bom, enfim, estamos aqui. Ó, altura. Rapaz do céu, mano. Vamos ver se o Fusquita... Vai. Se sair bem... Na mega rampa. Ai. Vai. Uh! Caraca, que ele tá pegando velocidade. Caraca. Meu Deus! Caraca! 500 km por hora, meu. Ó, o motor já fundiu. Caraca, mano. Olha o carro. Mano. Não, peraí, Fusquinha. Não explode, não. Pelo amor de Deus. Caraca, moleque. Peraí. Mano. Caraca, velho. 500 km por hora no Fusquita, maluco. Ó, olha o Drift. Olha o Drift. Bom, galera. Vamos testar novamente. Vou ficar em primeira pessoa. Cara, se usar aquela habilidade do Franklin de dar aquela congelada no time, tá ligado? O carro fica muito mais veloz. Não sei porquê. Não sei se as coisas ficam mais lentas, o carro fica mais rápido. Mas aí a gente desce em primeira pessoa, depois tenta fazer com aquela... Aquele especial do Franklin pra ver como é que ele se sai. Vamos lá, hein, galera. Ó, primeira pessoa. Vamos ver como é que ele vai se sair, Fusquinha. Uh! Caraca, o negócio chega, eu passo. Caraca, só na primeira. Tá saindo, tá saindo. Ah, eu não tô conseguindo contra lá. Caraca, mano. Não vou deixar bater, não. Ó, então vamos ver o seguinte. Já vamos emendar aqui. Com a habilidade do Franklin, mano. Vamos ver. Nossa, cara. Esse Fusca vai passar de 100 mil km por hora, cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora pra subir, né? Vou usar a habilidade do Franklin. Consertar aqui o carro. Ó. É aqui, ó. Beleza. Vambora, vai. Ó. Ó, já tá nos 300 km por hora. É 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1.000. 1.200. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Eu vou no motor, velho. Eu vou no... Meu Deus do céu, velho. Agora, agora, agora eu vou deixar, velho. Olha isso, mano. Olha o Fusquita. Caraca, moleque. Virou... Virou estatística. Mano, foi 1.200 km por hora, cara. Como assim, velho? Fusca envenenada. Galera, esse foi o vídeo. Quem sabe a gente faz aí um... Esse Fusquinha aqui contra uma Ferrari. Já pensou? Rapaz, 1.200 km por hora. Que loucura, hein? Mas é isso. Depois a gente testa aí pra ver... Quanto que ele pega junto com a Ferrari. Ia ser legal. Bom, se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!